Bom dia, crianças! Bom dia, família! Eu sou a Pro Rita, professora do 6 Ciranda Cirandinha, do mini-grupo 2B. É com alegria que eu venho aqui falar com vocês, contar história, cantar música. Enquanto nós não podemos estar junto, a Pro vai estar aqui do lado de vocês, fazendo novas vivências, cantando música, contando histórias, contando assim, tudo pra poder deixar vocês bem pertinho de mim. A Pro Rita tá com bastante saudade de vocês, mas infelizmente nesse momento que nós não podemos estar juntos, eu peço pra vocês tomarem cuidado pra não colocar a mão nos olhos, não tomar cuidado pra não colocar a mão no nariz e tomar muito cuidado também pra colocar a mão na boca, tá certo? Quando precisar, lavar as mãozinhas com bastante cuidado, com água e sabão. Não deixe de lavar as mãozinhas sempre que precisar, mas tomando bastante cuidado também pra não gastar água, tá certo? Porque a Pro sempre explicou pra vocês que a água não pode faltar do nosso planeta, certo? Vocês, como é que vocês estão, criança? Como é que vocês estão, família? Estão gostando da videoaula, gostando das nossas histórias, das nossas novas vivências, músicas. Eu tenho certeza que todos os professores estão fazendo o máximo que podem, né? Nesse momento tão especial que nós estamos vivendo. A Pro hoje vai contar uma historinha pra vocês, ela é uma historinha bem engraçadinha. É a historinha do patinho amarelinho. O patinho amarelinho, ele era o Totó. E sabe o que aconteceu? Ele não era feliz de ser amarelinho. Aí ele falou, eu quero mudar de cor, tô cansado de ser amarelo. Aí sabe o que aconteceu? Vinha passando uma fada. Aí falou pra ele desse jeito, Mas por que que você não quer ser amarelinho? Ele falou, não, eu não gosto de ser amarelinho, não. Eu quero mudar de cor. Aí a fada pegou, gente, conversou, conversou com ele. E fez assim pra ele, ó. Plic! Sabe o que aconteceu? Ele virou um patinho azul. Aí ele falou, ai fada, eu não gostei de ser azul. Eu sou da cor do céu, eu não gostei não, dessa cor não. Aí a fada falou, e que cor que você quer ser? Ele falou, eu não sei, fada. Aí a fada pegou a varinha dela, gente, mudou de novo. E sabe o que aconteceu com ele? Ele virou um patinho vermelho. Mas ele também não ficou feliz de ser um patinho vermelho. Aí a fada pegou e falou pra ele, você gostou? Ele falou, não, eu não gostei dessa cor não, fada. Aí ele pegou e falou desse jeito. A fada pegou e falou pra ele, e que cor que você quer ser? Ele pegou e falou, ai fada, eu não sei que cor que eu quero ser. Aí a fada pegou, pegou, pensou, pensou, pensou e falou pra ele, plic! Aí sabe o que aconteceu, crianças? Ele virou um patinho, adivinha? Um patinho verde. Mas ele também não gostou de ser um patinho verde. Aí sabe o que aconteceu? A fada pegou e falou, então você vai voltar a ser um patinho amarelo. Aí voltou novamente pra ele ser um patinho amarelo. Aí a Pro Rita vai cantar uma musiquinha junto com vocês. Eu espero que vocês gostem, tá bom? A Pro fez com bastante carinho e alegria. Esse patinho, ele era muito, muito, muito danado, né? Ele não gostava de ser daquela cor. Aí o que aconteceu? Foi isso que acabou acontecendo. A gente tem que saber o que a gente quer ser. Se a gente quer ser amarelo. Ele não sabia o que ele queria ser, criança. Aí foi isso que acabou acontecendo. E a musiquinha que a Pro Rita vai colocar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. A musiquinha do patinho colorido. O patinho que queria mudar de cor. Que não era satisfeito de ser da cor que ele era. Então é muito importante nós gostarmos de sermos como nós somos. Se você tem a pele. Vamos lá? Patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Então tinta colorida e de azul ele ficou. O patinho azul, 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 o patinho azulzinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e de vermelho e ficou. E o patinho vermelho, e o patinho vermelho, e o patinho vermelho, e o patinho vermelho, o patinho vermelhinho resolveu mudar de cor. Usou tinta colorida e de vermelho e ficou. E o patinho velhinho, e o patinho verdinho E o patinho velhinho, e o patinho verdinho Um patinho bebedeiro resolveu mudar de cor Fica colorida e a verificou E o patinho amarelo, e o patinho amarelo E o patinho amarelo, e o patinho amarelo E o patinho amarelo resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou E o patinho azul, e o patinho azul E o patinho azul, e o patinho azul Um patinho pretozinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e o vermelho, ele ficou E o patinho vermelho, e o patinho vermelho E o patinho vermelho, e o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou O patinho vermelho, o patinho vermelho O patinho vermelho, e o patinho vermelho O patinho vermelho, a verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou E o patinho amarelo, e o patinho amarelo E o passe imarelo E o passe imarelo Vamos de novo, crianças? Vamos ouvir de novo a nossa musiquinha? Espero que vocês tenham gostado Ela é bem bonitinha, a musiquinha, né? A Pro vai colocar de novo Pra vocês cantarem novamente E aprender a musiquinha, tá? Tá certo? Vamos lá? Ó, vamos lá O patinho amarelinho Resolveu mudar de cor Mudou tinta colorida E azul ele ficou O patinho azul O patinho azul O patinho azul Viva o patinho azul O patinho azulzinho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida E vermelho ele ficou O patinho vermelho O patinho vermelho O patinho vermelho O patinho vermelho Era vermelho Resolveu mudar de cor O patinho azul 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 Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida E azul ele ficou O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo Viva o patinho amarelo, viva o patinho amarelo Crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa historinha do patinho colorido, tá? Mas prestem bem atenção, nós temos que gostar de nós como nós somos, certo? Se eu tenho cabelo curto, se eu tenho cabelo comprido, se eu tenho a pele morena, se eu tenho a pele negra Se eu sou índio, se eu sou japonesa, nós temos que gostar de nós como nós somos, tá certo? Isso que é o importante, temos que respeitar também o próximo, tá bom? Essa é a historinha do patinho Totó, que não gostava da cor dele, mas no fim, sabe o que aconteceu? Ele resolveu ser amarelo mesmo, que foi a cor que era a dele, amarelo Ele mudou de cor, mudou, mudou, mudou e no fim ele resolveu ficar amarelo É a historinha do patinho colorido Crianças, eu espero que vocês tenham gostado Amarelo, família, a Prô tá com muita saudade de vocês Eu não vejo a hora de tudo isso terminar Pra estar pertinho de vocês, tá bom? Um abraço da Porrita Família, um abraço pra vocês Não deixem de assistir as nossas videoaulas, tá? Um abraço, crianças Um abraço, crianças